Olá, sou o japoneizinho, o mascote do Ikigami Supermercados. Você já me conhece, mas agora eu ganhei vida. Estou muito empolgado com todas as novidades que quero apresentar pra você. Estarei todos os dias trazendo promoções, dicas e muito mais. Por isso, fique ligadinho, quero estar pertinho de você, te mantendo informado. E pode crer, se eu aparecer na telinha do seu celular, é porque coisa boa vem por aí. Era uma vez, uma família que veio de uma cidade muito distante morar na cidade de Bebedouro. A família Calça era formada pelo pai, a mãe e dois irmãos. Novos na cidade, eles trouxeram uma novidade, uma receita mágica de sorvete. Então, no ano de 1970, começaram a ser vendidos os sorvetes mágicos Grão Palato, numa sorveteria bem pequena, mas que vivia cheia de crianças e adultos, fazendo a alegria da cidade. A família trabalhava muito, fazendo testes e mais testes de sabores, para poderem vender um sorvete saboroso, que pudesse sempre deixar mais feliz quem tomasse. Estamos no Novembro Azul, mês de prevenção e combate ao câncer de próstata. É o segundo tipo mais comum e o que tira a vida de um de nós a cada 38 minutos no Brasil. Você sabia que um a cada seis homens vai perder a vida por este câncer? Até 2025, mais de 71 mil novos casos vão aparecer. Pensamentos errados e o preconceito sobre a prevenção levam à morte de milhares de homens a cada ano. Aí, quando os sinais começam a aparecer, 95% dos tumores já estão em fase avançada. O que dificulta? Eu vim fazer parte dessa equipe que agora, em homenagem a mim, passou a chamar Único Sushi Bar. Eu sou o Saru e você pode me chamar de Bonitim. Isso mesmo, já até ganhei apelido e gostei muito. Como já adiantei antes, eu venho fazer parte desse time que já existe e estão juntos há mais de sete anos. Então aguardem, porque as novidades nem começaram. Bonitim, sejam bem-vindos para a volta dos que não foram. Bonitim, sejam bem-vindos para a volta dos que não foram.